Oi pessoal, agora a gente vai conversar com a Gladys Pedrasani. Ela é uma psicóloga e vai falar com a gente sobre todas as emoções, esse momento que a gente está vivendo de pandemia, de Jogos Olímpicos, que a gente viu alguns problemas acontecendo com alguns atletas. Gladys, obrigado pela presença, por ter vindo aqui com a gente. Conte pra gente o que está acontecendo na cabeça das pessoas, o que são essas emoções que as pessoas estão passando? É um prazer enorme estar aqui com você. Sim, estamos vivendo momentos diferentes, digamos assim, na questão da pandemia, porque mudou muito os nossos comportamentos, as nossas emoções. E junto você trouxe também agora a questão das Olimpíadas, dos limites, dos extremos. Então, é claro que todo o limite, todo o excesso, ele tem consequências. É importante as pessoas reconhecerem que os limites, o ser humano, ele tem um caldeirão de emoções, né? E às vezes elas fluem em conjunto. Então é raiva, é medo, é muitas sensações juntas. E isso chega a um extremo, a um limite, que a gente tem que olhar para isso e organizar, reorganizar, se reacomodar. As pessoas têm habilidades para corrida de 100 metros, natação, todos os esportes que são envolvidos. Mas também tem limites, né? Então eu achei muito importante que a mídia trouxe a questão dos limites mesmo da pessoa. Como que a gente deve lidar com essa ansiedade, assim, essa pressão? Tem sinais e sintomas, né? Tem vários. Então, assim, é o sono, a questão de não conseguir dormir direito, a alimentação, as sensações, medos, angústias, não dar conta do seu dia a dia. Às vezes os problemas vão se acumulando e a pessoa não consegue dar conta, né? Então a gente tem que parar e reorganizar isso. Só que nem sempre a pessoa consegue identificar isso, né? A pessoa sozinha não consegue se identificar. Ela precisa de ajuda, né? De um profissional que trabalha nessa área para conseguir dar conta, identificar e desenvolver estratégias racionais de enfrentamento. Por que racionais? Porque a emoção, ela é de sobrevivência, né? Então a gente vai na emoção primeiro. E essa estratégia também entraria tanto na questão da competitividade também, né? Que está acontecendo hoje. A questão é limites, né? O ser humano quer ultrapassar os limites. A questão é até onde isso é importante. E eu acho que precisa olhar para a questão do humano. A máquina, se você ultrapassar o seu limite de produção, ela também vai emperrar. Ela também vai dar problemas, né? E nós somos parecidos, né? Tem como lidar isso por um lado positivo? Transformar esses sentimentos negativos em algo positivo? Sim, com certeza. A primeira coisa é identificá-los. O que é que está acontecendo? O que eu estou sentindo, né? Aí, identificando, você consegue desenvolver habilidades para lidar com as situações. Se você não identifica, você começa a ficar naquele processo e não sai. E quais são os principais cuidados para a saúde mental hoje do ser humano? Então, eu acho que todos os cuidados básicos, né? Sono, boa alimentação, atividade física e o cuidado, o autocuidado. O autocuidado é muito importante. Porque você tem que identificar o que o seu corpo está sinalizando, né? Quais são os sintomas? Quais são os sinais? E ele emite sinais, né? A questão é que, às vezes, a gente não consegue identificar por si, né? Precisa do olhar do outro, do profissional, para dizer, olha, vamos olhar para isso, né? É aqui você tem que dar uma reorganizada. Eu entendi do profissional, mas assim, em que momento que, de repente, acendeu a luz alerta, o sinal vermelho, e que eu devo dizer assim, não, eu já não consigo administrar isso sozinha, eu tenho que administrar com um profissional. Em que momento que eu sinto, que às vezes é difícil a pessoa perceber isso, mas existem sinais que podem dizer assim, não, opa, peraí, você vai ter que agora procurar ajuda. Os principais sinais, irritabilidade, falta de memória, não consegue dormir direito, confusão mental, né? São sintomas mais, assim, característicos, né? Do que a pessoa não está dando conta, né? De processar toda a demanda do dia a dia, né? Dos seus problemas, e tem sim, né? A partir do momento que você identifica, pô, eu estou ansiosa, por quê? Porque eu não consigo resolver tal situação. Bem, aí a gente olha para aquela situação de uma maneira mais racional. Nós temos que usar a nossa inteligência para gerir o emocional, né? Então, nós temos um aparato psicológico completo. Então, pessoal, fica aí a dica. Quem estiver sentindo algum problema desses, procura profissionais, né? E, Gladys, muito obrigada pela sua entrevista, foi ótimo. Espero tê-la outras vezes conosco. Eu que agradeço. E nesse primeiro programa, a gente vai falar sobre o litoral norte, que é a nossa região, e falar sobre o crescimento e desenvolvimento dessa região, que está muito grande, e que tem trazido muitos investimentos. Nós vamos entrevistar a Gisele Archer, que ela é sócia-proprietária da Duomob e Móveis de Luxo. Gi, como está a região hoje com a pandemia? Cresceu a procura, não cresceu? Como é que está esse mercado? Antes de tudo, agradeço o convite. É um prazer estar mais uma vez contigo. Então, a procura está bem aquecida. Estamos vivendo um momento atípico no mercado, né? Na nossa região, Balneário Camboriú, Praia Brava, são as regiões que a gente atende, né? Atuamos nessas áreas. E o mercado, do ano passado para cá, teve uma alta bem significativa. Essa alta teve a ver com a mudança de investimento? As pessoas investiam em alguma coisa e agora estão mudando para os imóveis? Sim, com a pandemia nós tivemos baixos juros com relação aos financiamentos e também com a aceleração do dólar. Então, o pessoal que investia, que tinha investimentos em dólar, trouxeram esses investimentos para o mercado imobiliário. Isso para nós foi muito bom, né? E é só Balneário ou tu percebe isso em toda a região? Itapema, Itajaí, Praia Brava, que hoje cresceu muito? Sim, sim. Hoje nós temos aí no ranking Balneário Camboriú como a quarta cidade com o metro quadrado mais alto do país. Isso já segue Itapema, já traz também Itajaí, Florianópolis. Então, estão todas no ranking aí do metro quadrado mais valorizado. E esse cliente, ele mudou o perfil? Vocês percebem que esse cliente que busca hoje os imóveis de luxo, ele é um cliente diferente de anos atrás? O que mudou? Se mudou alguma coisa nesse cliente? Esse cliente hoje, ele busca espaços de convívio com a família, com os amigos. Depois que vem essa pandemia, teve também o lado positivo dela, né? Que foi ver isso, ver, dar mais valor a esses momentos com a família, com os amigos. E então, a procura para esses imóveis com maior área privativa se tornou bem relevante para nós, assim, no mercado, né? E as construtoras estão seguindo muito essa linha, buscando apartamentos maiores, com grandes áreas de lazer também. Sim, e a inovação, né, Lu? Eu sempre acredito bastante na inovação e na tecnologia. Hoje, as construtoras, a construção civil está com um nível muito elevado na qualidade, né? Hoje, eles oferecem projetos incríveis, né? Então, assim, o cliente do alto padrão, ele procura por isso. Ele procura por qualidade, inovação e tecnologia. Conforto, né? Porque o luxo é isso também, é poder vivenciar essa qualidade, né? Com as pessoas que a gente ama. Quais as novidades que as pessoas podem esperar hoje desse mercado imobiliário? Assim, o que as construtoras estão trazendo de diferencial? Nós temos bastante novidades, né? Principalmente em Balneário Camboriú, que é conhecida como a Dubai brasileira, né? Temos os arranha-céus, temos aí projetos para o ano que vem que são belíssimos e que vão trazer bastante olhares, né? Para Balneário Camboriú. Tá ok. Gisele, muito obrigada pela entrevista, foi ótimo. Espero ter lá outras vezes aqui com a gente. Obrigada, sucesso. Gente, agora a gente vai para um intervalo rapidinho aqui no Espaço News, espero vocês daqui a pouquinho.